Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com a minha lavadora, a minha LaveSec LG, a WD14 EGS62A, é a nova linha de LaveSec LG de alta capacidade, a minha é o tamanho médio, a de alta capacidade começa da 13, aí vai a 14 kg que é a minha e a outra de 17 kg, mas o meu sonho mesmo sempre foi ter a 14 kg. A de 17 eu não vejo muita inovação, a de 13 é como se fosse com o tamanho da de 11, então eu também não curto muito, e a minha xodó mesmo seria essa daí. Bom, hoje ela tem uma carga de roupas novas para lavar, se não me engano são 4 ou 5 peças. Então vamos lá, aqui tem uma calça nova, outra calça, são 3 calças e esse casaco com tecido de manta de microfibra, essa é a carga que eu vou lavar, são 4 itens. Bom gente, eu vou estar fechando a porta aqui da LaveSeca e a gente então vai programar ela, vamos lá? Gente, para lavar essa carga eu vou estar utilizando o Olantibac, esse sabão aqui ele é muito cheiroso, eu gosto bastante dele para roupas com pouca sujeira, roupas de suor, sem mau odor. E o novo Amaciente Comfort Perfumes do Brasil Explosão Floral, fragrância e cuidado sofisticado para suas roupas. Bom, vamos abastecer o dispenser. Então vamos lá gente, eu vou estar colocando metade de meia tampa do amaciante, e vou estar colocando um pouquinho de sabão só, porque essas roupas são novas e elas não tem sujeira para ser removida. Essa quantidade de sabão eu acho que é mais que suficiente. Gente, abastecido o dispenser, eu vou fechar. Gente, para lavar roupas novas, ou a gente utiliza tipo assim um programa lavagem rápida, ou um programa tipo assim normal com as configurações aqui do display, tipo assim para dar uma lavagem curta. O programa que eu vou estar utilizando não está aqui no painel da lavadora, ele está no app, lá no download de ciclo, no app LG Tinks da LG, que eu já tenho instalado no meu smartphone. Bom, então aqui, para eu programar ela, eu vou só ligar. Aqui nos modificadores, o Wi-Fi está aceso porque ela já tem o meu Wi-Fi cadastrado. E aí eu preciso ligar o início remoto, para eu controlar ela remotamente. Para ligar, aqui na frente tem um asterisco. Aqui em cima fala, pressione 3 segundos para as funções que tem asterisco. Então vamos lá. Pronto, acendeu o asterisco. Início remoto. E ela já trava a tampa. Agora então, eu vou estar entrando no aplicativo da LG, eu vou estar gravando a tela do meu smartphone celular para vocês. E a gente vai programar ela pelo app. Bom gente, então eu vou estar entrando aqui no aplicativo LG Tink. Esperar aqui carregar. Aqui eu vou tocar no modelo da minha lave-seca. Eu vou estar indo aqui nos três pontos. Baixar ciclo. E o ciclo que eu vou estar utilizando é esse primeiro aqui que está escrito carga pequena. Bom, a configuração padrão dele é lavagem normal, ele enxágua apenas uma vez, centrifugação normal, água 40 graus, secar não é selecionado, vapor não é selecionado, turbo wash está ligado e o flash care que é o anti-rugas está desativado. Não tem como eu alterar nada nesse ciclo, a configuração dele é essa daí. Agora então, eu vou estar clicando baixar para a lavadora e a máquina vai automaticamente sozinha para o programa download de ciclo no painel. Prontinho. Agora então, na lavadora já acendeu aqui download de ciclo e as configurações no display dela. Se eu quiser estar alterando, eu posso estar desligando o início remoto e aí então eu consigo fazer a alteração, colocar tipo 2 enxágua, aumentar a velocidade da centrifugação e a temperatura da água. Mas eu vou deixar assim mesmo, com um enxágue só. E agora então eu vou estar dando o início aqui pelo aplicativo mesmo e a lavadora já vai iniciar o funcionamento. Prontinho. O display no painel começou a correr o cursor e aqui no app está avisando o sensor de carga, né, que ela vai pesar a roupa. Agora então ela está fazendo a avaliação da carga, a pesão da roupa. Ela foi sozinha aí para o download de ciclo, as configurações aqui do jeito que estava lá no app. E ele é um programa curtinho. 34 minutos para lavar com essas configurações. 35. 35 minutos para lavar com essa camada. 35 minutos para a partir de ciclo. Obrigado. Obrigado. Gente, esse tombamento eu não conhecia, tombamento novo, que interessante. Cada vez que eu uso essa máquina, ela me surpreende um pouquinho mais. Esse também é a primeira vez que eu estou vendo ela fazer. Olha só que louco. Meu Deus, que irado. Olha só que louco. Olha só que louco. Que lavagem perfeita. Olha só que louco. 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 tá saindo nem morna pra vocês terem uma ideia tá saindo em temperatura ambiente um pouquinho levemente levemente tipo assim um por cento morna o balanceamento para iniciar a centrifugação be individual ó 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 Tchau, tchau. 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 cinco enxagos que ela deixa a gente programar no início pra carga pequena vocês não vê que ela já enche tombando o cesto com o turbo wash ligado e aí então a água vai aumentando o nível dentro do cesto e aí então ela já vai enxaguando a roupa gente, eu não tive problema nenhum as roupas saem mega enxaguadas saem muito bem enxaguadas sem resíduos de sabão, a roupa sai perfeita eu adorei agora então ela começou a drenar a água o display está marcando nove minutos e ela ligou a válvula de entrada da água no dispenser pra ela enxaguar o dispenser pra tirar os resíduos os possíveis resíduos que tenha ficado nos três dispensers agora então ela começa a drenar e ela fica enxaguando um pouquinho, daqui a pouco ela já para e aí 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 Amém. 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 Como já estava avisando lá no app, né? Esse programa ele não contém o Fresh Care, que é o anti-rugas, que é aquelas giradinhas após a centrifugação. Terminou e terminou. A centrifugação final dela durou 6 minutinhos, o enxágue durou mais ou menos 3, 2 minutos e a lavagem durou mais ou menos 15 minutos. Eu adorei esse programa. Gostei pra caramba. Ele é um programa de duração, tipo assim, vamos aproximar pra meia hora e eu achei ele super eficiente. bom gente, então é isso aí essa é a Laviseca LG WD14 EGS 62A de 220V e a que não tem o A no final é 110V gente, perfeita, não tenho o que reclamar dessa máquina as roupas estão mega cheirosas desse novo Comfort bem limpinhas pelo sabão Ola perfecciona e é isso aí até mais